Pois é, bom, vamos olhar então, Lavareda, já que a gente está falando, há uma dificuldade aí de maior participação feminina, mas vamos olhar para a competitividade das mulheres, pelo menos nas capitais, conforme dados do índice CNN. Aqui a gente tem uma amostra geral das 26 capitais, os dados do agregador de pesquisas desenvolvido pelo IPESP Analítica. Nas 26 capitais, há cinco mulheres na liderança do índice, quatro na vice-liderança, três em terceiro lugar, uma em quarto lugar e três em terceiro. No total, são 16 mulheres num compilado de 106 candidatos entre os cinco primeiros colocados nas 26 capitais. Eu vou pedir já para o nosso pessoal mostrar uma segunda tela que joga em destaque as cinco mulheres que estão liderando o índice CNN, que são Emília Correia, do PL, em Aracaju, Rose Modesto, do União Brasil, em Campo Grande, Adriana Acorsi, do PT, em Goiânia, Janad Valcari, do PL, em Palmas e Mariana Carvalho, também do União, em Porto Velho. O que te chama a atenção, o que destaca aos seus olhos, Lavareda, no que diz respeito às mulheres nas capitais? Olha, Yuri, nesse momento nós temos, como você disse, cinco candidatas liderando a disputa, duas no norte, duas no centro-oeste e uma no nordeste. São essas capitais que estão aí assinaladas na nossa tela e isso é uma informação positiva, à medida que na eleição passada, ou seja, estamos falando em 2020, apenas nas capitais, apenas uma mulher se elegeu. Em 2020, Cíntia Ribeiro se elegeu prefeita em Palmas, exatamente onde nós temos outra vez, no momento, a candidata Jana Valcari liderando a disputa. Vamos ver se ela se mantém. Nós estamos começando a campanha, programas eleitorais no rádio, na televisão, vamos começar dia 30, sexta-feira da semana que vem, e vamos torcer para que esse quantitativo reduzido de mulheres candidatas produza um número superior ao de 2020 em termos de eleitas. Vamos torcer para isso, Yuri. Obrigado, Yuri.